Ninguém me esqueira o dinheiro, é o Vipu, no fãzinho do Recife, é o neguinho, é o Vervé É o Marga na batida, neguinho quem diria, de plantão na boca elas quer vir me dar xerena Pretinho estiloso, viciado em tchaca, vivem na vida bandida tendo tudo que deseja Skunk, dinheiro, droga e buxinha Ele vive a vida bandida, buceta, dinheiro e droga, todo dia amarga a mão na minha pussa Depois de uns gole ele me liga, fissurado em mim, viciado, mas que cocaína, preto e marrento de Glock Faixa preta da minha vida lança escondido, na cama tu faz o que quer comigo, mas teu sigilo Na rua não passa amor de amigos, balança Glock, depois do plantão vem foder comigo, vem gussando o cantão Vem gussando o cantão, vem gussando o cantão Vem gussando o cantão, vem gussando o cantão, vem gussando o cantão DJ William, cê toma meu DJ Vem gussando o cantão, vem gussando o cantão, vem gussando o cantão De plantão na boca elas quer vir me dar xerena Pretinho estiloso, viciado em tchaca, vivem na vida bandida tendo tudo que deseja Skunk, dinheiro, droga e buxinha Ele vive a vida, bandida, buceta, dinheiro e droga Todo dia amarga a mão na minha puça Depois de uns gole ele me liga, fissurado em mim Viciado, mas que cocaína, preto e marrento De glock, faixa preta da minha vida, lança escondido Na cama tu faz o que quer comigo É teu sigilo, na rua não passa meu dia Me balança glock, depois do plantão vem Fuder comigo, vem luçando o cantão Me apaixonei nesse bandido, massa glock em mim Me apaixonei nesse bandido, massa glock em mim É pelo cantão, vem fuder comigo, massa glock em mim Me apaixonei nesse bandido, massa glock em mim É pelo cantão, vem luçando o cantão Vem luçar no cantão, vem luçando o cantão, vem luçando o cantão Vem luçando o cantão, vem luçando o cantão, vem fr alliance Inscreva-se Canal DJ OIra A Múmedia do Momento Pega leve, baca no beat